Fala aí, molecada! Tudo bom? Meu nome é Solenheit e hoje a gente vai jogar de Scout de Força Nature. Vamos jogar de Força da Natureza. O senhor não tá ligado pra caralho. E... vamos ver, né, velho? Meio que eu desaprendi a jogar de Scout, mano. Tá foda, velho. Tá foda, meu irmão. Não tô conseguindo acertar os tiros mais, mano. Você não vai construir nada, engenheiro. Pronto. Entendeu, mano? Tá foda, velho. Deixa eu dar a volta aqui, se eu sou de outro. Eu tô pegando fogo. Olha esse lag, mano! Vou pegar aqui, ele aqui, ó. Ah, cê tá de brincadeira, mano. Ah, como é que cês tão, meus amores? Tá tudo bem? Muito ótimo, velho. Volta pro Brasil em breve. Pro Brasil muito em breve. Não. Não. Ah, cê tá de brincadeira, velho. De novo, mano. Nossa, mano. Tá bom, vai. Acho que é de boa. Então, velho. Vou tá pro Brasil aí. Vou poder jogar aí com os inscritos. Com os inscritos. Deixa eu pegar aqui um sniperzão. Aqui tá mirado? Não. Deixa eu dar a volta aqui atrás. Então, já tem o Pyro dando a volta. Bom jump, champs. Que é? Você quer vir aqui em cima? Putz, ele conseguiu jumpar aqui em cima, velho. Cê tá bem, hein, soldier. Esse cara é largado pra caralho, velho, mano. Fora que é a lag de server, mano. Não é a lag do tipo do meu PC. Entendeu? É foda, mano. É foda, mano. É foda. Ai. Que delícia. Ah, cê vai me seguir lá ainda? Hein, lindo? Cê vai me seguir mesmo, velho? Cê não aprendeu ainda a lição, né? Cê não segue o scout, velho. Cê aqui dá graças a Deus que o scout te deixa vivo, mano. É assim que funciona. Sai fora essa espada aí. Ah, velho. Cê me pegou, mano. A pena que cê vai morrer, mano. Vou pegar aqui, né? Minha posição tá carregada. A gente tá apurrando o carrinho no modo frenético. Ainda bem, né? Pum! Não. Pum! Ah, 22. Só... Vem, 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 vem. Isso. Nossa, ninguém me mata, velho. Estou vivo. Só mais vivo... Esse scout aqui. Scout gritador! Scout gritador. Não tem porra nenhuma, meu irmão. Porra nenhuma, meu irmão. Tem metade da... Aí, ó, viu? Sabia. Ó os caras, Manolo, sendo empurrados. Isso, vai pra lá, vai. Pum! Pum! Ai, que merda! Peraí, peraí, peraí. Hum, tá bom, vai. Vou pegar uma volta aqui. De novo? Nossa, essa vida tem que ser minha. Essa vida tem que ser minha. Não vai me matar na... Ai, que merda, eu tô sem munição. Vem aqui, vem aqui, não. Isso aí, lindô. Isso aí, lindô. Seis, três... Yes! Cheirou meu saco, velho. Lindo! Agora vai começar aquela putaria, né? Ai, mano. Slag. Pegar aqui. Gerou, o que você tá fazendo, velho? Opa! Sentiu a sentry me focando ali, velho. Sentry focadora, sentry tiradora de scouts. E olha esse lag, velho. Olha esse lag, olha esse lag. Olha esse lag. Ah, vamos empurrar o carrinho. Vai! Prum, prum, prum. Peraí, vem aqui, vem aqui. Só, vem aqui. Ai, merda. Cadê, cadê? Cadê você, lindô? Olha, deu momento, ah. Aqui? Aqui? Carrega. Não! Ah! Pelo jeito não tem sentry, né? A galera tá indo lá no modo... Ah, é só falar que os caras... Olha essa merda, velho. Uns quatro de vida, meu irmão. Nossa. Isso é frugal, mano. Deixa eu ver. Tem vida ali embaixo, né? Pegar aqui, vidinha. Jogando de força da natureza. Peli-up-ward! Isso mesmo. E aí, mano? Vocês gostaram do vídeo passado? Foi bom? Foi legal, né? Foi legal, né? Eu não sei... Peraí, é que... Olha... Puta, velho. Eu ando direito, caralho. Olha isso, mano! Olha, 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 olha isso! Como é que esses... Esses chinês, filho da puta, velho! O cara tá com uns 500 de ping, mano! É por isso! Filha da puta! Bons tempos, não, já que os caras entram no servidor com ping normal, tá ligado? Pra variar, né, velho? Tirar uma fotinha, vai. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho! O cara me domina, tá ligado? Porque o cara me dá tiro crítico, velho. O cara é um sujo. Fude-se, pai. O que é isso? Não, pariu de puxar o carro! Que bosta. É SPY, velho, mano. Tá de Dead Ringer, né, velho? Ah, ia atirar nele! O cara não morreu, velho! Porra! Mata esse filho da puta, velho, agora! Não, agora minha missão aqui nem ganha esse jogo. Eu matei esse soldier... Do caralho, velho! Vem aqui, engenheiro! Quanto de vida você ficou, meu irmão? 135, mano! Orra, velho! Tá difícil, velho! Tá foda, mano! Tá foda, velho! Mata esses caras! Não conseguiu mirar! Hoje não é meu dia pra eu jogar esse jogo, velho! É assim! É assim! Tá foda, velho! Tá foda, velho! Tá foda! Hoje não é meu dia pra eu jogar essa merda! Soldier de Black Box? Meio até de Scout também, né, velho? Tá de boa também. Tá foda, velho! Tá foda, velho! Ah, 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 ah! Não! Não deu certo dessa vez! Que bosta, velho! Tá foda, velho! Boa, Mediczã! Mediczã! Vou lá dar um apoio, né, velho? Matar o Hot! Bom trabalho! Olha esse meu time finalmente agilizando aqui! Agilizando o esquema aqui, velho! Deu mal meio errando os tiros em mim! Ai, meu! Onde, velho? Olha esses porra! Vamos lá, vai, Pairuzão! Destruímos tudo, velho! Empurra o carrinho! Mano! Tô largado, velho! Olha aí, ó! É isso aí que eu tô falando, velho! Quanto de vida! Ah, cara, morreu, né, velho? Deixa eu pegar esse Soldier, velho! Se fode aí, seu merda! Seu chupador de pinto do caralho! Ah, cara, tem um Sentry ali em cima agora! Sapeca! Sapeca a Sentry! Ele se liga, ele se liga! Olha isso, velho! Filha da puta! Chinês do caralho, mano! Vai vender coisa no 25 de março, mano! Ai, que ódio, velho! Ah, o cara devia estar acampando ali em cima! É, pode crer! Tá bom, então! Agora que eu já sei que ele tá ali... Vem aqui, então! Vem! Vem! Da hora tomar crítico na cara, né, velho? Da hora, né, velho? Eu sei que é pior, é eu ou ele, velho! Eu ou ele, que eu tô esperando o cara andar, o cara não anda, tá ligado? Ah, fideugeirão! De punção! Ai, 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 meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que intenso, que intenso, velho Que intenso Ah, sai fora, velho Ah, o cara trocou agora, né, velho Só pra ver, é, agora trocou, né, velho Tinha um lixo Tinha um lixo, velho, não empurra essa merda, mano Se fode aí Ai, merda Comigo assim, vai, 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 vai Último push Nossa, vamos, velho Empurra, por favor, mano, empurra, empurra Empurra, time Ah, não deu Isso aí Isso aí, tentando jogar, olha aqui, ó Mano, tem nego com 300 de ping, 230 de ping, 120 de ping, 600 e 10 de ping Isso aí que é que, nossa, velho, mano Esse round me deu câncer agora, mano Isso aí, mano, espero que vocês tenham gostado E a gente se fala aí no próximo vídeo, beleza? Fui Tchau, tchau, tchau Tchau.